Olha aí nosso pé de amora, vocês lembram? Que eu transplantei pra cá Tá com bastante brotação nova A amora é bom por causa disso, pessoal Pega bem, destaca Aceita bem, ela secou inteira, ó Mas agora tá voltando bem O barulho que vocês estão ouvindo é o Rafa ali, ó Nivelando a terra A grama vai vir agora em breve Queria mostrar um outro pé de limão aqui, ó O pézinho de limão secou bem também as pontas no transplante Porém tá com brotação E vai sobreviver Esse é um pé de graviola, também foi transplantado recente Mas brotação nova, ó Então também, ó Olha aí, ó Também pegou bem, vai sobreviver E é isso Estamos aí já com as Com as mudinhas Olha aí, ó Laranjeira Florindo As oliveiras estão Também com folhas novas O Rafa aí fazendo barulho Nivelando tudo Os caninhos de irrigação já foram instalados Os coqueiros estão também pegando bem Olha aí, ó Tem folhas novas vindo no coqueiro Coqueiro a gente optou por muda pequena Numa redução aí de custo Coqueiro produzindo Tá muito alto o valor E não é o momento também de plantar coqueiro alto E é isso, pessoal Essa semana A gente termina aqui a grama E aí vai dar um novo visual Aqui pra casa Vai dar um novo visual Aqui pro espaço A horta suspensa E o viveiro Em breve aqui Vai ser construído também E é isso aí, ó Galera toda trabalhando no jardim E vamos lá Quero mostrar pra vocês também A atualização aqui do fundo Olha, ó Mais um pé de amora Aqui nessa estaca grande Aqui, ó Nós temos aqui Uma jabuticabeira Que vai vir aqui Aqui vai ser uma outra furtífera Que eu ainda não sei qual vai ser E aqui, ó Quando tirar essa areia Que essa areia vai aqui pra rua, né A gente vai construir a rua aqui Aqui nesse canto aqui Vai um pé de jambo Bem grande Lá do malu Que vai vir pra cá E aqui nós estamos Com algumas mudinhas De pré bonsai aqui Que vai tudo pro chão Ali o Michael Molhando as plantinhas Manga, abacate Algumas árvores já estão no chão E algumas mudinhas aqui A gente posicionou Que a gente vai plantá-las aqui no chão Aqui também vai vir um sistema de irrigação Grande Pra gente poder Trabalhar aqui De uma maneira mais rápida Mais prática E é isso No chão as plantas ganham Uma proporção muito maior E é legal ver Ó aqui um humus Também no chão Alguns humus eu vou plantar no chão Pra fazer um trabalho de estaquia E tudo mais Algumas secaram Vamos ver se recupera Os pés de manga também estão direcionados Lembra que eu fiz um vídeo sobre isso Quem quiser acompanhar aí no canal Como montar um pomar Também com técnicas de bonsai Tá bem bacana esse vídeo E é isso pessoal Aqui vai ser a nossa Corredeira de água A corredeira que vai até lá O final Isso aqui também Tudo limpo Com muitas plantas Vai ficar bem bonito As rosas do deserto Estão ali E é isso Esse lixo todo vai sair daqui Grades tudo vai sair Com essa seca A matinha está cada vez mais aberta Logo logo começam as estações de chuva E melhora Ali Aqueles pilares Do lado do container Vai ser nosso meliponário As abelhas sem ferrão Vão vir todas pra cá E é isso pessoal Parece que falta muita coisa Mas Agora em Final de agosto Início de setembro A gente já começa a funcionar aqui Essa parte vai demorar um pouquinho mais Tem muito lixo pra tirar Porém A parte lá de cima Já está quase Quase Finalizada Só a parte de jardim mesmo Agora E a rua Pra gente finalizar 100% É isso aí É isso aí Mais uma atualização aqui Da nossa terra santa Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo O próximo vídeo Eu acho que já vou vir com o pessoal Plantando a grama aqui E plantando a parte de plantas De De vegetação mesmo Que vai ficar em volta da casa Em volta das cercas Trepadeiras Tudo Muita planta pessoal Mais de duas mil plantas Vindo pra cá Vai ficar muito lindo Esse espaço aqui Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau